Para emagrecer, para dormir bem e ter um ciclo menstrual saudável, é fundamental que o seu metabolismo esteja funcionando plenamente. Eu sou Ana Paula Macedo, farmacêutica clínica e homeopata e eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que é possível descobrir como o seu metabolismo está funcionando com apenas duas perguntas? Então, vamos lá. Na semana passada, eu fiz uma enquete nos stories com apenas duas perguntas bem simples. Qual é o horário que você dorme e que horário você toma o café da manhã? Eu analisei todas as respostas e correlacionei os dois horários, o de dormir e o do café da manhã. Os resultados foram bem surpreendentes. Ponto 1. O impacto do sono tardio. 46% das pessoas que responderam que dormem após a meia-noite. Dormir após as 23 horas diminui o potencial de ter um sono reparador. O seu relógio biológico, ele começa a aumentar a melatonina às 21 horas. E para colher todos os benefícios desse hormônio do sono, você deve estar pronto para dormir pelo menos às 22 horas. Durante o sono reparador, o seu corpo vai absorver as memórias, vai realizar o detox do fígado e vai modular os hormônios principais e essenciais. Ponto 2. O período do café da manhã. 76% das pessoas tomam seu café entre 7 e 10 da manhã e a janela ideal para uma alimentação noturna deve ser de no mínimo 12 horas. Se você toma café às 8 da manhã, a última refeição deveria ser às 20 horas. Comer dentro desse período pode comprometer o metabolismo diário da sua insulina. Pois o seu pâncreas está em descanso, em modo descanso e o que pode aumentar então a resistência à insulina. O que vai gerar um acúmulo de gordura abdominal, uma dificuldade de emagrecer e o sobrepeso e vai aumentar as suas chances de desenvolver diabetes. Ponto 3. O papel das células-troncos. Nossas células-troncos são desenvolvidas e diferenciadas por volta das 23 horas. Dormir após esse horário desorganiza essa produção, que é essencial para que a gente possa fazer o reparo celular, rejuvenescimento, longevidade e ainda a prevenção de doenças crônicas. Em resumo, resumo de tudo, o horário da última refeição do sono do café da manhã revela muito sobre o seu metabolismo. Ajustar esses horários para melhorar o seu sono, trazer um sono reparador, equilibrar o seu metabolismo de insulina e ainda potencializar o seu reparo celular, impacta positivamente na sua saúde hormonal, mental e imunológica. Ajuste o seu relógio biológico, por isso que eu desenvolvi o método Coronabil. Um programa de 12 semanas para que você possa sincronizar todos os ponteiros do seu ritmo e do seu relógio biológico. Durma melhor, emagreça e equilibre as suas emoções e viva muito melhor. Vem logo aqui para que você possa entender e compreender como funciona o método Cronobril. Se você tem qualquer dúvida, me manda um direct que eu te conto tudo como resolver o problema do seu desajuste de relógio biológico. Nos vemos em breve. Tchau!